não, não sou russomano não, pelo amor de Deus, tá o trabalho do russomano é muito legal ele segue outra vertente eu gosto do russomano, mas não sou não me chamei de russomano não, tá tudo certo eu sou Chico Sepulveda mesmo mas não sou russomano não, com todo respeito ao Celso, tá, que é um cara cabriocrático, mas não, ele faz o trampo dele lá, eu faço o meu o meu trampo é diferente, tá gente, o meu trampo é de conscientização é diferente galera o do Celso, ele vai lá mesmo ele vai lá e quebra o pau mesmo, é diferente o meu trabalho é de conscientizar é de sabe, fazer educação financeira conscientizar vocês, o Celso não, ele vai lá e quebra o pau tá diferente, o meu trabalho não é igual do Celso, deixa eu agradecer aqui ao Everton, que é filho do Ever mandou o pix pra mim tio Chico, boa noite, Everton aqui de Mato Grosso, tio Chico a Yamaha tá meio enrolada agora, né, você foi tão meio feia pra ela, muito porque esses lançamentos aí tudo das ONGs chegando a CB300 nova só que ela tem uma vantagem no meu ponto de vista que todo mundo tá já tá ponhando as cartas na mesa, né e ela é a única que ainda tá ficando vendo o que que as concorrentes tão ponhando na mesa aí que agora que nem a CB300 vai ficar uns 4, 5 anos aí vai ter a nova XR300 também, que vai ficar mais uns 4, 5 anos esses modelos que tão chegando aí NH300 quer dizer, essas motos já não vai sair agora tá entrando na linha aí vai ficar um bom tempo aí agora e ela ainda tem um ela tem um se ela quiser deixar de ser o o zumbi o zumbi lá de The Walking Dead e realmente querer entrar na área forte ela pode aparecer com as motos diferenciadas aí já sabendo o que que a concorrência tem na na área, né e aí você acha que ela pode pode querer aparecer aí com uma força maior aí ou ela vai ficar continuando sendo um zumbi aí The Walking Dead porque ela sabendo o que que as outras já tem na mesa ela ainda tem a ela pode dar uma cartada ainda, né vamos supor assim que ela vem uma com a com a Phaser 350 né ou uma Lander 350 e põe aí pau a pau o preço com a com a Honda ela ela tem a vantagem de ficar a Honda não vai mudar o modelo mais e ela tem essa vantagem aí, né de ficar na praça aí com os 4, 5 anos com o modelo superior e se põe ao mesmo preço com certeza é vantagem pra ela então, Everson a Yamaha ela ela tá na sinuca de bico, né ela precisa lançar alguma coisa ela precisa dar uma resposta ela hoje é a única marca que não tem um produto competitivo novo ela 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 tá só arrequentando a FZ25 iria arrequentar a Lander ano passado com o farol o bloco óptico novo que é o mesmo bloco óptico aí excelente diga-se de passagem que foi colocado na na Crossair Nova que está na FZ25 eles iam provavelmente fazer um pequeno facelift no bloco óptico da Lander e deixá-la mais na linha Yamaha né com esse bloco óptico em LED com o canhão em LED repito que é excelente mas aí a dedução minha é que muito provavelmente eles adiaram esse esse facelift pra 2023 2023 esse ano final de 2023 porque eles tiveram um recall que levou um custo severo na troca do tanque de combustível da Lander né é troca de tanque galera não é simplesmente você trocar uma peça pequena e fazer um recall de milhares de motos que é desde 19 até agora de 2019 até 2023 então eles simplesmente eles viram que é um rombo você trocar tanque de combustível inteiro é muito dinheiro é um custo operacional muito alto então repito especulando eles devem ter adiado esse facelift da Lander pra 2023 quem sabe até 2024 termina o ano fiscal agora final de março ou início de abril termina o ano fiscal lá no Japão todas as japonesas precisam reportar pra suas matrizes então muito provavelmente a Yamaha vai ter alguma situação muito periclitante em relação a esse rombo no tanque de combustível da Lander que vai afetar muito provavelmente essa moto e as inspirações de facelift de qualquer coisa isso tudo é dedução minha mas é muito óbvio que a Yamaha tomou uma sabonetada em relação ao custo dessa troca de tanque inclusive que muitas pessoas ainda não conseguiram trocar o tanque das suas Lander exatamente porque não tem tanque pra todo mundo tem gente aí querendo vender a Lander não consegue vender e fazer transferência de propriedade porque não consegue fazer o recall e hoje o sistema nacional aí de motos de transferência de motos transferência de propriedade não permite até que você tenha sanado o recall tenha feito o recall do veículo enquanto tiver lá uma alerta de recall você não consegue transferir então muitos proprietários de Lander não conseguem vender suas motos porque não conseguem também fazer a troca do tanque isso está sendo um problema muito sério então quando a gente vem amarra nossa sinuca de bico dessa numa situação muito complicada sendo obrigada a lançar uma novidade porque todas as suas outras concorrentes eu estou dizendo todas até a Royal que vende motos aí retrô numa pegada mais retrô vai ter moto aí pra brigar que é a Hunter que vai ter um preço muito inferior vai ter alívio de peso vai estar na pegada muito mais street vai ser mais barata a moto mais barata da Royal vai ser a Hunter com a pegada street então sim até a Royal vai entrar nessa briga de motos street e amarra com a sua requentada FZ25 que não deixou de ser ruim desculpa não deixou de ser boa não é ruim é isso que eu quis dizer é uma moto excelente mas é requentada a gente não aguenta mais esse motor a Lander é a mesma coisa uma moto muito boa que há 3 anos vem perdendo a qualidade mas está requentada requentada a Yamaha sempre requentando esse motor 250 sabe aquele café velho que a galera pega o pó bota pra secar leva no microondas é uma dica até pra quem quer economizar demais pega o pó do café bota pra secar bota num pratinho bota no microondas seca o pó e você reutiliza por 3 vezes dá pra reutilizar eu não faço isso porque eu gosto de café na hora mas quem é canguinha tipo a Yamaha vai fazer isso ficou requentando 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 esse motor de 21 cavalos da FZ25 e da Lander é café requentado está requentando então acabou não tem mais como requentar isso ou você muda ou muda então a Yamaha ela está numa situação muito complicada pode ser que ela lance um produto guardado a 7 chaves que deixa a gente de boca aberta boquiaberto hiperplexo sim pode ser mas eu não vejo essa possibilidade e aí se os caras conseguirem lançar logo depois desse suposto lançamento da XRE300 Saara uma Teneré 300 com motor completamente novo com boa cavalaria bom torque eu digo pra vocês que a gente vai zerar o ano de 2023 com chave de ouro briga de facão tremenda entre as binárias mas eu acho isso muito difícil de acontecer espero estar errado mesmo bom Legenda Adriana Zanotto